Um avião militar chinês que entrou na zona de identificação de defesa aérea da Coreia do Sul, pela primeira vez pediu permissão, enviando uma notificação prévia na terça-feira, encerrando a prática de violar a zona sem aviso prévio. Depois de enviar as informações de voo, o avião de transporte Y-9 do exército chinês entrou no espaço aéreo da Coreia do Sul por duas vezes sobre as águas no sul do país. Ele ficou na área por cerca de 77 minutos no total, informou o jornal, citando um oficial militar que não quis se identificar. Ao detectar um objeto de voo não identificado que se aproxima do espaço aéreo, nossa força aérea envia vários jatos e identifica a aeronave chinesa. Quando tentamos nos comunicar com o lado chinês, por meio de nossa linha direta militar, a China em resposta avisa-nos sobre seu voo e as informações, incluindo sua rota e propósito, disse oficial sul-coreano. Aviões de guerra da China Aviões de guerra da China entraram no espaço aéreo sul-coreano mais de 25 vezes até agora este ano. Mas é a primeira vez que a China compartilha essas informações de voo antes de entrar no espaço aéreo. Aviões de guerra da China Obrigado.